Ai, agora ele fica... Ô, tia! O tio, o tio Fico tá gravando! Tá gravando, tia! 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 Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Tá caindo, tá caindo! Tá caindo! Tá caindo! Ai, agora é o tio! Faz coisa com ele! 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 Tia! Tia! Tá caindo!